Olha, mesmo sem o acordo, a medida provisória que prevê o aumento dos professores foi encaminhada para a apreciação da Assembleia Legislativa. A categoria agora busca apoio dos deputados para que a medida assinada pelo governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, não vire lei. Nesta terça-feira deve haver assembleias regionais para debater os próximos passos da greve. É, enquanto os professores aguardam uma proposta do governo para que as aulas sejam retomadas, começa a aparecer, Alexandre, um outro problema na educação aqui de Santa Catarina. Pois é, hoje, por causa das condições de trabalho, a profissão de professor é cada vez menos procurada pelos jovens que saem do ensino médio. Encontrar pessoas com a mesma determinação de Renato é tarefa complicada neste cenário em que vive a educação brasileira. O professor de educação física, com 30 anos de magistério, investiu em três especializações e ainda sonha com uma carreira promissora, mesmo que isso não garanta o retorno financeiro esperado. O magistério é uma paixão? Olha, para nós, saudosistas, diríamos, eu acho que é. Tanto é que eu tive a experiência de fazer outra faculdade, tive outras experiências, gosto do que eu faço. Talvez esse seja o problema que eu herdei da mãe. Então ela tem um pouquinho de culpa porque ela passou essa paixão genética, talvez. Quando o professor da rede estadual de ensino ingressou no magistério na década de 80, ganhava cerca de 10 salários mínimos, no nível 7. Hoje, nesta mesma categoria, a remuneração não chega a dois salários, um valor que reflete na falta de mão de obra. Hoje, a procura por cursos de licenciatura, aqueles que formam profissionais, está em baixa. Nos últimos cinco anos, segundo a vice-reitora da Univale, formaram-se cerca de 2.800 alunos nos cursos da instituição. Os estudos do Ministério da Educação indicam que daqui a 5, 10 anos, não teremos o número de profissionais formados no magistério para atuar na educação básica. Isto porque as gerações que estão vindo, elas não procuram a carreira do magistério, porque há uma desvalorização dessa carreira. Só que para tentar atrair novos profissionais, novos professores para dentro da sala de aula, em 2009, foi criado aqui na maior universidade privada do estado, o curso à distância. Com mensalidades mais baratas e um tempo de permanência de estudo um pouco mais reduzido. Só que segundo especialistas, isto não deve melhorar o cenário e nem evitar o colapso na educação. Um outro dado preocupante vem do Ministério da Educação. 47% da categoria que atua no país não tem curso superior. São professores apenas com ensino médio. Um percentual preocupante e que deve refletir no aprendizado do aluno se o governo não adotar rapidamente políticas públicas para mudar a situação. Muitos formados na área das licenciaturas, pela falta de políticas públicas, em que o profissional possa vislumbrar uma carreira, seja no sistema municipal, no sistema estadual, muitos desses profissionais jovens formados, eles vão atuar em outras profissões ou então atuar mais de forma transitória dentro do sistema educacional.